Eu não sei qual a sua meta de vida, seu sonho. Acredito que o sonho é muito individual. O sonho é... Cada um tem uma meta, um objetivo de vida. Existem fases na vida das pessoas. E o que vocês estão vendo aqui... Não é uma parada que eu vejo, caraca, eu vou ganhar dinheiro, vou perder dinheiro. Não, eu acho que é a realização do sonho. E quando a gente coloca sonho, meta, objetivo, sabe? Ambições, que é diferente de ganância. Acho que ser ambicioso é legal. Sempre respeitando as leis de honestidade, amizade, ajudar. Não é errado você ser ambicioso. E eu sou muito ambicioso. Acho que eu herdei isso do meu pai. Minha mãe não era ambiciosa. Minha mãe estava tanto faz, tanto fez. Ela só queria viver a minha felicidade. Minha mãe vivia pra mim. Esse é o resumo. E eu sou um cara que eu quero construir. Eu vi muito o meu tio, meu pai construindo. Eu falo, caraca, um dia eu vou... Um dia eu vou. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir com os meus braços, com as minhas pernas, né? Com a educação que minha mãe me deu, que é a base que meus pais me deram. Que foram muita educação, não vi coisa errada dentro de casa. E hoje está sendo construído aí, mano, 18 casas de aluguel, né? Muita gente julga o caso de aluguel, vai alugar por tanto, mas eu estou construindo o meu sonho. Acho que é o sonho da favelada, o sonho da quebrada, ter uma casinha de aluguel. Falar, mano, era o meu sonho e eu estou realizando, né? E olha o que chegou aí. Como sonho individual... Eu vou perguntar ali pro nosso pedreiro ali, o nosso engenheiro onde está aí hoje. Qual que é o sonho dele, né? Hein, pai? Qual o seu sonho, pai? É muitos, cara. Mas fala um, né? Falei que sonho individual, né? Às vezes o sonho de alguém é comprar um tênis, sei lá, ter condição de passar o Natal, sei lá na onde. Qual o seu sonho, pai? Ah, o meu sonho é poder ter uma estabilidade, poder dar uma vida melhor pros meus filhos, entendeu? Construir um imóvel aqui em São Paulo, que ainda não tem. É isso, é o sonho, né? Você mesmo construindo? É, se Deus quiser eu mesmo construindo. Se Deus quiser. Você conhece aí a Mansão Maromba quanto tempo? Você que construiu lá? A gente construiu a Mansão Maromba. A gente fez a fase 1, a 2 e a academia. Academia, né? Academia, pai. E aí, você evoluiu muito o Toguro, pai? Evoluiu. O moleque que era só um cômodo, se tornou 2, fase 3 e aí aqui hoje, né? E agora estamos fazendo 18, né? 18, pai. Está indo rápido ou devagar? Ah, a gente deu uma parada pra questão da laje, né? A laje chegou, é. É. Mas agora vai. Agora vai, né? É o seguinte, galera. Chegou a laje hoje. A gente procurou muito. Eu estava na dúvida de onde eu comprar, de onde eu pegar. E eu queria fazer uma indicação pra vocês. Não só... Opa! Não só no preço. No atendimento e na qualidade. Queria indicar laje.com e base.com, que é um depósito de material de construção que... Deu toda assistência pra gente. Veio, mediu, qualidade, explicou, né? E forneceu pra gente aí. Forneceu no preço, né? E o mesmo preço que eles fizeram pra mim, eles vão fazer pra você. Então, se você quer construir, se você está construindo, está precisando de material de construção de laje, São Paulo... Não sei se eles mandam pro Brasil. Entra em contato com eles. Eu vou deixar o Instagram deles aqui. Eu vou deixar também o WhatsApp deles aqui. E entra em contato com eles, mano. É uma divulgação de qualidade de atendimento, porque eles são o meu fã, mano. Tipo assim, é feio falar isso, mas eles me acompanham. Eles estão junto com o canal. Então, eles estão acompanhando o progresso da obra. Então, nada mais justo da gente unir fã com fã e todo mundo se dá bem nisso, né? Preço, qualidade, marcha. Então, o que vocês estão vendo aqui, galera? É a realização de um sonho. De uma meta. Aí tem a galera da Bolsa de Valores. Ô, você poderia estar investindo na Bolsa de Valores? Você poderia estar investindo em isso e aquilo? Mas eu estou investindo em imóveis. Isso aqui é meu. Vai crise, vem crise. É meu, mano. Alugado ou desalugado é meu. Terra sempre se valoriza. Eu já ouvi isso de anciões da vila. E acho que imóvel só valoriza, pai. O que você acha? Às vezes... Imóvel só valoriza, né? Imóvel só valoriza. Mas existe também a manutenção, né? É, e é o lascado, né? É, tem que ter a manutenção. Mas o investimento em imóvel é sempre bom. Aqui serão 12 casas e ali 6, é isso? Não, aqui... Esse pavimento aqui nós vamos bater a laje e são 3. Não, mas lá em cima, mais em cima, mais em cima. Total. Isso, isso, isso. Só que esse aqui vai dar 6. Lá vai dar 2, dá 5. Então, quer dizer, cada um desse pavimento vai dar 5 casas. Desses outros que vão bater aqui em cima para acompanhar. Não, mas o total de tudo é 18. O total de tudo é 18. Então, é isso, galera. Vai ter o corrigo... Vou descer lá embaixo. Vou descer lá embaixo, não. Ó, ó o português. Eu vou descer lá para o primeiro pavimento, né? Para mostrar para vocês. O legal da obra... Eu estava um pouco distante daqui gravando, mas... Eu estou sempre no grupo com o meu engenheiro, né? E com a galamã... Não pensou para isso aqui virar? A morte está aí, mano. É, mano. A gente não pode desacreditar. Opa, opa. Ai, meu Deus. Eu tenho medo, eu tenho medo. Então, é isso, galera. Vocês estão vendo aqui, ó. Trabalho, sabe? É o que eu faço. Trabalho. Me tomacha. O resultado disso, a consequência disso é trabalho. Deixa eu corrigir. A consequência do trabalho é isso aqui. Isso aqui é a consequência do trabalho. Esse é um vídeo muito legal. É muito chato, às vezes, para você que não quer evoluir. Não quer ver o progresso do próximo. Mas, para mim, é um vídeo muito de realização. Ver... Sonhos se tornando realidade, sabe? Para mim, é... Não caiu a ficha, sabe? E sonho, mano. Esse é um vídeo de sonhos e realizações de um canal, sabe? De uma pessoa que está gravando o que faz. Quem acompanha o canal das antigas, sabe... Que nada é fácil, eu acredito, né, mano? Desde bater o martelo no prego, tem que ter... Martelo no prego, é. Às vezes eu falo, bateu o prego no martelo. É difícil, não é fácil. Tem que ter uma destreza. Mínimo de destreza, mas tem que ter. Até para assinar alguma coisa, tem que ter destreza. Então, para construir... Para chegar num canal de 4 milhões, para chegar num... Comprar um avelar, mesmo em plena pandemia. Até esses dias, Felas, eu estava... Nosso canal tomou dois strikes. E eu fiquei duas semanas sem postar vídeo. E foi numa semana onde eu falei... Pô, peraí. Acho que eu vou parar a obra. Eu acho que eu vou voltar para trás. Porque eu acho que... O canal... Não sei, vai acontecer algo pior. Meu coração ficou preocupado. Porque... Hoje eu não tenho dinheiro no bolso. A gente vive do giro. A gente vive gastando. A gente está investindo, né? E... Eu falei, pô, acho que vai ser o fim, sabe? Vamos voltar para trás. Vamos voltar. E eu falei... Se eu tenho meu... Meu crefe, vamos trabalhar de personal trainer. Essa é a minha visão, tá ligado? Eu não ligo muito de... Ah, vou cair, não. Só que... Eu prego positividade. Eu prego... Vamos meter marcha. Então se vamos meter marcha... Vamos... Vamos meter marcha. E eu comecei a postar vídeo no canal Toguro. Vamos meter isso ali. Não estava monetizado ainda. E foi isso, foi aquilo. E a gente... Caraca, deu... Eita, deu a volta por cima. Troquei o canal Toguro para a Mansão Nordestina. Hoje o canal da Mansão Nordestina bateu 9 milhão. Poucos canais aí de musculação. Eu dou um exemplo. Está batendo esse número. O canal não está monetizado. Deu um problema lá. Mas acho que mês que vem vai monetizar. E... Meu canal bateu 100 milhões. 110. Poucos canais aí no Brasil estão batendo essa meta. E... Mas eu sou grato demais, cara. Vocês estão vendo aqui é fruto de... De trabalho. Muito trabalho, por sinal. Muito. Muito. Não é pouco, não. Para você ter ideia. Estou em jejum. Estou sem comer. E... Estou metendo macho. Estou dormindo um pouco mais tarde. Porque eu estou trabalhando. Vou ajeitar meus horários. E sempre que alguém falar... Você que está junto mesmo, de coração. Sempre que alguém falar merda de nós, mano. Manda esses caras para aquela casa do caralho lá. Porque nós... Só quer o progresso do próximo. Só quer o sucesso do próximo. E... Fazer o meu sem incomodar ninguém, mano. Essa é a meta. E... E... Obrigado.